Galera do Museu da Capoeira, estamos aqui com o Contra México, o Gugu Quilombola. Gugu, pode falar um pouquinho do teu trajeto na Capoeira, assim, pra o pessoal conhecer mais, assim, quem é você dentro da Capoeira, com quem você começou, o estímulo que você teve pra entrar pra Capoeira, como é que foi esse caminho pra Capoeira, até chegar na Capoeira? Bom, foi a sensação de poder participar e contribuir, um pouquinho da minha história pra turma. E hoje eu tenho dois caminhos, o caminho formal e o informal dentro da Capoeira. Vou começar pelo caminho formal. Eu iniciei a tela de Capoeira em 91, com o mestre Miguel Machado e o mestre Piné, num projeto em São Paulo, no centro de São Paulo, na biblioteca Monteiro Lobato, na região central. E daí eu fui com eles nesse projeto, em torno de até 94, 95, mais ou menos. Lembro exatamente a data, né? Às vezes, meados de 94, 95. E daí, então, esse projeto se acabou. O mestre Miguel Machado, que tava mais à frente, começou a viajar muito. E aí ele iniciou um outro projeto, no bairro de Abaquara, que você deve conhecer também. E aí ficou um pouco distante, pôr pra lá. E aí minha mãe não deixou mais que a gente fosse pra lá treinar lá com o mestre Miguel Machado. A gente por quê? Porque eu e meus irmãos treinavam juntos também. Como é que é o nome dos seus irmãos? Eles estão todos na Capoeira hoje? São Tomar, na Capoeira Ativos, e a Tatá. Eu tenho um outro Mesquita, mas o meu irmão Mesquita não treinou com o mestre Miguel Machado. Ele já treinou depois. E tem vários outros irmãos também, né? Que estão chegando com o tempo. Ok. Depois de 95 pra 96, eu dei continuidade no aprendizado com o mestre Paulão, do grupo Clombola de Luz, com o qual eu estou até hoje. E é interessante que o mestre Paulão, ele é formado do mestre Miguel Machado também. Ou seja, é a mesma linhagem, né? Eu acabei mantendo a mesma linha. Vou dizer que sem querer ou por sorte, mas foi isso. O mestre Miguel Machado, ele foi aluno de quem? Qual é o percurso dele na Capoeira? Você sabe dizer mais ou menos? O mestre Miguel Machado tem, ele teve uma, depois com o mestre João Pequeno, mas antes ele teve uma história com o mestre Antônio Rodrigues. Então eu posso te afirmar, o mestre Antônio Rodrigues e o mestre João Pequeno, por muito tempo. Portanto, Capoeira Baiana, né? Capoeira... Sim, Tabuna. 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 Muitos Capoeiras de lá, Capoeira, muito rica, né? E eu sei que o mestre Miguel Machado teve, como é que aconteceu naquela época, né? Não tinha essa coisa, tinha a pessoa que você seguia, tal, o mestre, mas ele teve vivência com outros mestres também. Claro. Que eu acho que a melhor pessoa pra responder seria o mestre Miguel Machado. Claro. Aí, então você foi treinar, então, depois com a dissidência dele? Que é o mestre Paulão. Que é o mestre Paulão. Exatamente. E aí eu peguei o mestre Paulão, ele saiu do Grupo Cativeiro e fundou o Grupo Negaça, fundou o mestre Cavaco, que também é do Grupo Cativeiro. Então eu peguei o mestre Paulão na transferência do Grupo Negaça para o Quilombolas de Luz. Ok. Portanto, ele fazia parte do Quilombola? Não, do... Não, o mestre Paulão fundou o Quilombola de Luz. Quilombola de Luz, ok. Então ele fundou o Grupo Negaça. Negaça também, antes, anteriormente. Exatamente. E anteriormente, ele fundou com o mestre Miguel Machado. Ok. Mas aí, voltando, mais um pouquinho o tempo, o mestre Paulão, ele iniciou com o mestre Quenura, do Fonte do Gravatar. Ah. Da Fonte do Gravatar. Isso é. Então é uma história, uma história bem interessante de ancestralidade também, de vários conhecimentos também, né? Ah, sim. Com certeza. É que eu posso abranger, eu tentei ser um pouco sucinto. Sim. Mas o mestre Paulão, como a fonte do Gravatar, tem o mestre sem aço também. E tem uma mão ali, um pé ou uma perna, o corpo do mestre Acordeão também. Ok. E também fez parte desse processo, ajudando e ensinando. Tem o Fonte do Gravatar. Ok. Então aí eu jogando para o mestre Paulão, olhando para o mestre Paulão, Fonte do Gravatar, o grupo Cativeiro, fundou e passou pelo grupo Negassa, que hoje está com o mestre Cavaco, e aí depois ele fundou o Quilombola de Luz. E que época foi isso mais ou menos? Lembra mais ou menos o Quilombola de Luz? Quilombola de Luz é de 95 para 96. 95 para 96. Ok. E foi nessa transição aí que você entrou? Exatamente. Ok. E como é que você identifica a capoeira desse grupo? Do Quilombola de Luz? É. Como é que você identifica... A capoeira do Brasil é a capoeira paulistana, essa mescla da capoeiragem. É porque o mestre Paulão foi reconhecido a mestre pelo mestre Ananias. Ok. Então já tem influência do mestre Ananias também. Então é uma capoeira de São Paulo, é uma capoeira mesclada, né? Já essa ancestralidade de vários mestres da Bahia, com o pessoal também que já se recriou em São Paulo, ou mesmo também no sentido do conhecimento da capoeira e da forma de fazer capoeira, de jogar capoeira também, né? Ah, sim. Com certeza. A capoeira de São Paulo enricou por conta disso, né? Fando vários pensamentos, várias linhas e a oportunidade, né? Claro. Se mesclou, se mesclou tudo e transformou. Você é nascido em São Paulo? Sou nascido em São Paulo. Sua família toda é de São Paulo ou vieram de algum outro lugar como imigrante, né? Eu fui para São Paulo como imigrante de Pernambuco. A gente sabe que a comunidade nordestina é muito forte, né? No sudeste. Foi quem formou São Paulo, né? Que construiu São Paulo. É, exato. E existe alguma informação da tua parte, se tenha vindo de alguma região do nordeste? Informações são poucas da minha família. Sim. Mas a gente tem uma família no interior de São Paulo, em Bauru. Bauru. Isso, e minha mãe disse que os avós, aquela outra parte, vêm de Minas Gerais. Ok, legal. É, tem pouca informação. Aham. E aí, para completar, eu tenho essa parte informal, que eu sempre digo, né? Porque eu, como havia comentado, eu comecei capoeira e me criei no centro de São Paulo. Então, talvez até antes de fazer aulas, eu já tinha um contato com a capoeira na Praça da República. Porque desde o moleque, era da região, e no centro de São Paulo, na época, né? Acho que hoje em dia também, porém um pouco menos, acredito, a gente ficava muito livre, né? Mesmo pequeno, tinha aquela coisa do irmão mais velho, sempre estar cuidando e sair com os amigos. Então, essa vivência na Praça da República também é outra forma de estar na capoeira. que eu digo informal. E aí, fui lá, acabei convivendo desde pequeno com... E aí, tu ainda era criança aí, né? Ainda era um menino ainda, né? E aí, via o Mestre Ananias, nesse teu imaginário infantil, né? Hoje em dia, é um homem, né? Pai de família. Hoje em dia, a gente sabe a tua vida, pra onde é que a capoeira te levou nesse sentido. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas, nesse teu imaginário de criança, quando tu pensa, quando eu era de criança, o que é que tu acha que tu via ali? Mas, eu só via os ovos jogando capoeira e tava tudo bem. Não tinha nada. Não sabia quem era Mestre, quem era quem. Não tinha essa coisa, né? Não tinha esse pensamento, essa noção, ou essa percepção. Simplesmente... A atmosfera qual era? A atmosfera daquela rodas? É uma criança que queria ver o que tava acontecendo e pronto. Queria estar no meio, via o que eles faziam, repetia, reproduzia, imitava e pronto. Então, eu fui crescendo, fui tomando conhecimento de algumas coisas ainda na fase infantil e muitos dos Mestres já conversavam comigo, me chamavam e tal e eu... E quem foram esses Mestres? Assim, consegue lembrar o nome de alguns? Eu sei que são muitos, né? Mas, dá pra citar o nome de alguns que foram te dando uns toques assim, tipo... Essa coisa de dar toques já é uma adolescência, né? Ok, sim. Porque antes dessa adolescência, tinha aquela coisa de você estar na rodas, o Mestre sabendo que você tá sempre ali, todo final de semana. Então, eu me pegava pra jogar, por exemplo. Puxava assim pela mão e jogava, sabe? No momento da roda ali pra dar uma... Sabe, dar aquela... Acho que mais friada, estrategicamente. Então, eu era esse moleque. Então, eu sempre ali na roda, os caras me sabiam que eu tava ali, todo final de semana também, chegava antes de começar e ir embora depois que acabava. E convivia assim. Então, eu era um daqueles moleques que tava na roda e ficava ali. Bá, 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 querendo saber o que tá acontecendo, como faz e simplesmente... E quem eram esses mestres? Pô, havia muitos mestres. Mestre Ananias, com certeza. O meu Mestre Miguel Machado, o meu Mestre Paulão, o Mestre Piné. Eu digo que todos são os meus mestres, né? O Mestre Maurão. Eu lembro que tinha o Mestre Dado. O Mestrinho de Mocambo. O Mestre Pigmeu. O Chita. Costumei o Mestre. Grapeuna. O cara sempre me auxiliou, me respeitou. Até hoje. Foi até uma gama de capoeistas e mestres da época. Muitos mestres. E tinha outros meninos como você, crescendo naquela roda também? Quem eram esses camaradas, assim, de infância? Então, era uma... Poxa, velho. Que tá hoje na capoeira... Tendo adolescência. E aí veio meu irmão, outros parceiros, né? Que já foi uma época de adolescência. De infância, eu lembro de poucos, poucos, poucos. E nessa adolescência, quem são esses capoeiristas? Esses teus camaradas de aventura? Bom, tem meu irmão, tem o Pesquita, tem o Carlos, tem o Danilo, tem o Monte, tem o Corvo, tem o Rafael, que hoje a galera chama de escarangoma, minhoca. A gente tem a galera, o Nenê, que hoje também é mestre, a gente também é adolescência lá. A gente tem muita gente, muito de capoeira. Muitos deles hoje se tornaram mestres na capoeira. Hoje estão todos mestres de capoeira. Alguns eu vi chegar, outros já estavam quando eu cheguei. Sim. É bem interessante ver isso, porque aquela roda, de repente, vinha gente de toda a região de São Paulo, né? E existia algum tipo de resistência. resistência do regionalismo dentro da capital de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? E às vezes, na Bahia Antiga, por exemplo, tinha o jogador da cidade alta e da cidade baixa. E aí, quando chegava nas rodas, às vezes, o jogo, a forma de se estar dentro da capoeira, tinha um pouco a coisa do localismo, né? E em São Paulo se refletiu isso ou não tinha essa natureza? Então, a gente tem que meio que falar de épocas, né? Claro. Então, vamos falar de uma adolescência pra frente. Claro, claro. É, a minha ideia é essa, meu irmão. Pra fazer adulta. Porque... O que você viu, né? Claro. Eu vivenciei, mas não tinha noção quando era moleque, né? Claro. Então, assim, tava no meio e pronto. Depois, quando eu fui entendendo e tal, aí você via que tinha aquela coisa que os caras falavam que era trocar conhecimento, né? Então, era normal. A gente sabia quem tava ali todos os domingos na praça e tal, quem eram os mestres, mas sempre chegava muita gente. Às vezes, percebia que o cara chegava com uma notoriedade já e tinha outros que chegavam meio... Você não sabia? Era capoeira, né? Então, às vezes, tinha muitos mestres que chegavam já, sei lá, brigando de forma verbal e tal. Quando você via depois da roda, os caras eram super amigos. Então, você não sabia o que era, de fato. Então, isso vai demorando, né? Pra entender. Então, na época que eu comecei, posso dizer, a atuar na roda, houve uma tentativa, essa ideia de... Até de grupo. Um pouco de grupo. Pessoal tentar formar um grupo daqui e tal, pra fazer mais força na roda, mas isso não vingou na roda da república. Eu acho que em São Paulo, tem vários grupos bons e grandes, mas não se tem um grupo que... Essa é a cara de São Paulo. Não tem em São Paulo. E a capoeira de São Paulo é assim. É assim que eu vejo a capoeira de São Paulo. É a minha percepção. Ela sempre foi mesclada, sempre foi embaralhada, sempre foi mestiça. Uma capoeira preta, posso dizer, né? Que essa ideia de grupo e tal, já não... Claro. Não é muito dessa linhagem. A capoeira da Praça da República sempre foi essa capoeira... Não vou dizer marginal, mas capoeira... E é até hoje? E é até hoje. Não tem um grupo que domina, não tem assim... Tem os mestres referências, que são os mais velhos. Então os mais velhos sempre estiveram à frente, pro conhecimento de roda e experiência, e assim vai. Mas nunca teve essa roda do pá, bá, bá, não. Tanto que o mestre Ananias estava presente, o mestre Joel também estava presente. E junto a eles haviam outros mestres também, não menos importantes. Então eles tinham essa noção... Vou falar de dividir tarefas, mas sabiam que cada um sempre teve o seu lugar, dentro da roda, dentro da capoeiragem. Então não havia problema, né? Essa coisa aqui, sou eu, aquilo, é fulano. Qual o conselho que você dá pra uma pessoa que queira ir à Praça da República? Tá como capoeirista? É, o capoeirista veio porque a gente sabe que hoje em dia também tem muitos vídeos da Praça da República, né? Na internet, muita gente vendo aquela capoeira. E o capoeirista que gosta de jogar capoeira também quer ir pros bons lugares que tem boa capoeira, né? É, aí o cara, vamos supor, pega um ônibus lá do Nordeste, passa três dias no ônibus, chega em São Paulo pra jogar capoeira, eu quero ir na Praça da República. Qual, como seria a forma da pessoa chegar lá pra poder jogar nessa praça? Capoeirista. Capoeiristicamente chegando, né, vamos dizer. Chega como capoeirista. Porque não tem bandeira, não tem nada. Né, chega como pessoa. Isso é o suficiente pra chegar na República, eu acho que em qualquer lugar. não importa onde seja, lá não tem esse lugar. Essa, essa ideia, desculpa. De que, ah, é grupo, é isso, é sábio. Muito pelo contrário. Tanto é que eu conheço mestres, que são de grupos grandes, esses mega grupos, que vão na roda como capoeiristas. Eles tiram essa veste, essa ideia de grupo, e chegam na roda, são muito bem tratados, tem um bom respaldo da turma por conta disso. Tem a atitude capoeirística, né? Não tem aquela atitude, ah, blá, 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 sou fulano, não tem essa postura que, sei lá, que é mestre, tem que tocar, tem que fazer isso. Ah, não tem essa coisa. Você sabe, você faz. Você não sabe, você não faz. Colabora da forma que você pode. Então, quem é bom no canto, canta, quem é bom no pandeiro, é pandeiro, quem é bom no jogo tal, joga tal, quem é bom no jogo assado, joga assado, e assim vai. Ou seja, tem lugar para todos os estilos. Para capoeira, capoeira. Acho que, até eu vou reproduzir, que eu tenho ouvido de alguns mestres mais velhos, que hoje em dia tem mais pessoas na capoeira, porém tem menos capoeiristas. E é um processo. E a Roda da República é um lugar para capoeiristas. Claro, para as pessoas que estão na capoeira também, claro. Mas tem que entender essa ideia, né? Tu conseguiria traduzir essa ideia aqui? Do que é essa frase? Do que quer dizer essa frase? Tem muita gente na capoeira, mas tem poucos capoeiristas. A necessidade hoje é outra. O mundo é outro. Nós estamos na Alemanha, por exemplo. Certo? Então, aqui você vai atravessar a rua, na faixa de pedestre, simplesmente os caras vão parar. No Brasil, talvez vão parar também. Para também. Mas não tão frequente quanto aqui. Então, essa questão do seu ambiente já te faz diferente. Faz a diferença na capoeira. Exatamente. Na capoeira é igual. Na capoeira você pensava, eu tomei a queda hoje, eu vou treinar. Houve uma época que eu treinava só para jogar capoeira no domingo. Eu treinava a semana toda focado no domingo. Para jogar no domingo. E esse espírito, essas coisas se perderam. Talvez a necessidade seja outra. Então, talvez, realmente, a necessidade é outra. Eu acho importante isso também. Tem que ter pessoas na capoeira, tem que ter pessoas para a capoeira, capoeirista. Porque é isso que faz a capoeira. Justamente isso que forma a capoeira. É essa liberdade da capoeira que faz com que ela seja o que é. Portanto, ou seja, o jogador, o capoeirista, figura, a figura do capoeirista, a pessoa que quer ir na República tem que ter esse embasamento, tem que ter essa energia do capoeira e da capoeira para poder chegar. Precisa, mas talvez não precise também. Qualquer um pode chegar. Porque eu não vou falar, porque a roda, a roda é a roda. Ela é assim, né? Ah, vai, volta. Então, tem que entender. Há momentos que nem eu entro na roda. Prefiro assistir, bater palmas, cantar, ou qualquer coisa. Há momentos que eu me sinto bem, entro na roda. Então, o cara entendendo a capoeira, ter um tempo na capoeira, ele vai entender isso. Vai sentir isso melhor. Ele vai entender a hora dele entrar. Ele, sendo uma pessoa que se dedica para a capoeira, ou que gosta de experimentar a capoeira, vai ter espaço. A capoeira é isso, né? Por isso. Eu tenho vivido isso na capoeira. Ou seja, essa aí seria essa tal capoeira informal que você falou, né? Sim. Nesse sentido. Exatamente. E o outro período agora é o período formal, né? Bora falar um pouquinho desse período? Agora. O capoeira formalizado tem dificuldade de jogar na Praça da República. Por conta disso. Porque na academia, ele tem uma série de regras. E a capoeira da República, ela acontece. É a capoeira. A capoeira, eu posso dizer, é um pouco mais pura. Porque na academia, a gente teve que... A gente não. Tem um certo enquadramento, né? Exatamente. E a capoeira não vem disso, né? Foi uma necessidade que a capoeira se adaptou. Acho que a massificação fez isso com a capoeira. E quando você fala, pô... Até o jeito que a capoeira se vê mudando de época, mas por causa da tecnologia, a gente tá aqui, ó. Capoeirando de forma virtual. Eu fico muito feliz por eu estar vivendo essa época, de ter contato com muitas pessoas, poder dividir um pouco do que eu penso com as pessoas, mesmo sabendo que amanhã eu posso mudar totalmente o meu pensamento. Mas eu fico muito feliz de poder estar com essa época. E dentro dessa formalização da capoeira, o que vem acontecendo mesmo? Houve uma época muito forte de tudo formalizado, capoeira sempre estar ali vestindo uniforme, por exemplo, sempre estar de uniforme. E as pessoas deram até nome pra vadiação ou coisa do tipo. Que a capoeira, simplesmente, por ser capoeira. Então, tendo um processo, eu acho, né? Essa formalização tá ficando cada vez mais informal. A capoeira formalizada tá cada vez mais informalizando, não sei como eu posso dizer isso. Mas é um processo e eu acho que é bom. Eu acho que é um processo bom. Entendi. Ou seja, dentro desse ambiente de academia, o que é que você achou que foi bom pra se utilizar na capoeira da rua, da praça, por exemplo? O que é que você tirou de bom disso aí pra colocar lá, né? O que faz é porque dentro do espaço de treinamento, você tem uma pessoa te instruindo, né? Então, a forma de organizar por um lado ficou um pouco acelerada, tecnicamente. Tecnicamente falando, isso acelerou esse processo, otimizou esse processo. Porque você tem alguém pra te falar fazer assim, assado, talvez se fizer assim é melhor, talvez se fizer assado entende? Então, isso ajuda. Certo? E a capoeira informal é a capoeira mais criativa, que é a situação mais distintiva. Essa é a diferença. Então, uma coisa completa a outra, né? Se você tem a oportunidade de ter a técnica da sua academia, da sua escola, talvez ela te ajude quando estiver na capoeira. Na capoeira. Ou seja, aquele processo de grupo, de academia, ele pode servir como uma base pra depois a pessoa criar o seu próprio estilo, a sua própria forma dentro dessa capoeira. Ou ao contrário? É, acho que é ao contrário. Porque o que a gente faz é te engessar um pouco, né? Há uma tendência muito forte. Eu jogo capoeira nos lugares porque eu conheço a tendência dos lugares. Isso me facilita cada um dos lugares. Portanto, a leitura corporal do outro é muito mais fácil quando você percebe de onde o capoeirista vem. Exatamente. A formalização atrapalha nesse sentido. Deixa menos capoeirista. Mas eu sou de total acordo e a favor de ter capoeira trabalhada da forma que é hoje. Formalizada. É importante com reconhecimento por um lado. Realmente, a gente pode perder ou pensar que a gente perde por um lado, mas o ganho é muito maior. Qual é o conceito? Por exemplo, o Gugu tem o quilombola de luz. Você é o contramestre hoje, amanhã será o mestre e essa mestria vai trazer ainda mais responsabilidade do que você já tem hoje. Todo mundo da capoeira sabe a responsabilidade que você tem hoje da sua figura como capoeirista. E qual será a tua estratégia como líder de um grupo de pessoas que te seguem, alunos e tal para poder justamente equilibrar essas duas vertentes entre academia, grupo e uma certa formalidade hierárquica e essa coisa da liberdade da rua. Então, é interessante porque eu sinto que isso já acontece. Eu estimulo a minha turma a ir para a capoeira, depende da academia ou não, até nas rodas, na rua, em qualquer lugar. Então, ele já tem essa liberdade, minha turma já tem essa liberdade e eu fui criado dessa mesma forma. Então, eu não tenho esse limite na minha cabeça, não consigo pensar dessa forma. Para mim, já é normal eu treinar e poder jogar na rua e é assim. Eu espero que a galera que vem me acompanhando tenha a oportunidade de acontecer a mesma coisa e simplesmente poder estar na capoeira, mesmo que treine em algum lugar ou outro, seja na capoeira. Como hoje, já é muito mais aberta a pessoa de um grupo, vai para outro grupo, visita outro grupo, vai treinar num grupo, viaja, fica um tempo no lugar e pode treinar também. A gente sabe que houve uma época que era proibido. Às vezes os vestes não é um certo ciúme, um certo... A coisa da pertença, do pertence. Exatamente. Então, a gente sabe que hoje a nossa geração vem quebrando isso. Então, acho que a gente já está colaborando com isso. Acho que eu já estou fazendo isso hoje em dia. Até na minha forma de jogar a capoeira mesmo, acho que colabora com isso daí. Você acha que houve algum movimento antes desse? Portanto, o movimento da Praça da República foi um movimento que sempre existiu. Quer dizer, a Praça da República é uma roda antiguíssima. Quer dizer, quem é capoeira antigo sabe da existência da Praça da República e entende todo o historial do nordestino e dos paulistas e dessa construção dessa capoeira e tudo. Mestre Nathanael, Mestre Limão, Mestre... E assim vai. Próximo Mestre Brasília e assim vai. Nessa construção. Mas dentro dessa perspectiva da capoeira de hoje, você acha que teve algum outro movimento de alguma capoeira também dessas que possa ter antecedido esse modelo da praça? Bom, como eu havia dito, houveram grupos que tentaram centralizar ou falar essa roda e tal. Mas eu acho que foi bom para uma época isso daí. O que acontece com a Praça da República com a capoeira sem sobnome, posso dizer? sem grupo, sem nada. Todo mundo é livre. E a capoeira pra fazer alguma coisa sempre aconteceu. O movimento que aconteceu hoje em dia era que ela se uniu à tecnologia. Sempre houve. O que acontece que as pessoas vêm lá hoje sempre aconteceu. Acontece que hoje o alcance à informação é muito maior. e isso facilita que as pessoas abram o olho e vejam. A competência é assim. Não é só desse jeito que as pessoas me falaram. Antes, houveram gerações que só ouviam falar da capoeira da Praça da República. hoje você não só ouve, hoje você vai lá e vê. Então, o movimento que sempre houve dentro da Praça da República da capoeira no mundo é de resistência. A capoeira da República é a capoeira de resistência. Quando a gente fala da palavra resistência, nesse contra-movimento em relação ao controle, e a capoeira vai estar sempre tentando, todo mundo tenta às vezes engessar, segurar, prender de cá e a capoeira vai sempre se reinventando e saindo. Como é que você vê a entrada na capoeira, por exemplo, para o meio universitário, como é que você vê a capoeira às vezes numa academia do ar-condicionado, como é que você vê a capoeira às vezes para o gringo, para o estrangeiro, qual é a sua visão dessa capoeira? Isso é benéfico, não é? Eu acho benéfico porque eu acho que a capoeira e o capoeirista ele está em qualquer meio. O capoeirista ele também é médico ou conselha a profissão. Eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho que exatamente isso é a capoeira. em todos os meios, em todos os povos, para todas as pessoas. E até desvendando ou desmitificando uma gíria antiga, o estrangeiro é o não capoeirista, né? Nas cantigas e tal, quando se fala do estrangeiro, é o que não faz parte da comunidade ali. Não quer dizer o que não é brasileiro, não brasileiro. É o que não faz parte daquela comunidade. Esse é o estrangeiro. Então, sempre haverão estrangeiros vindo para a capoeira e a capoeira ganhando espaço, né? Se multiplicando ainda mais. E você acha que esses estrangeiros vão estar preparados para representar a capoeira nesse sentido? Desse seu conhecimento? Mas o seu estrangeiro diz o não brasileiro? Por exemplo. Porque aquela cantiga, né? Capoeira para estrangeiro é mato. Então, a minha leitura para ela é essa. A capoeira para quem não é capoeirista é mato. Não é para quem é do outro país. É indiferente de onde ele é. Essa é a minha leitura. É isso que eu queria. Talvez essa seria outra, mas a minha leitura é essa. A capoeira para o estrangeiro continua sendo mato. O estrangeiro que eu quero dizer é o não capoeirista. Porque quem é capoeirista é capoeirista. Pode ter qualquer nacionalidade e vai ser capoeirista. Eu penso na capoeira dessa forma. Eu penso nessa forma. E assim como eu explico ela também. Aí, agora a gente chegando aqui nesse ponto. Eu entrevistei o Mestre Sabiá sobre o Red Bull Paraná e fiz uma entrevista com ele. E a minha crítica eu fiz um vídeo anterior em que não era uma crítica mas era uma reflexão sobre o que seria uma marca como a Red Bull patrocinando um campeonato de capoeira. Se a marca ela visa sempre a imagem e o lucro que isso é a natureza da empresa. Ninguém faz uma empresa para não ter lucro. E quando a empresa dessa olha para a capoeira é porque ela vê uma potencialidade na modalidade. Agora, como ela vai explorar isso era a minha questão. De que forma vai ser positivo? Vai ser só para aproveitar aquele ponto? Esse vídeo foi logo no Red Bull Paraná no primeiro. e deixei essa questão e essa dúvida. E aí, entrevistando o mestre Sabiá ele falou uma coisa que é que a empresa dizia poxa, todas as modalidades tem os heróis. Ou seja, tem os heróis, o futebol tem o herói em que as pessoas param o cara na rua para pegar um autógrafo ou porque conhece aquela figura, aquela personalidade. com esse Red Bull com essa tua fase não só da capoeira de rua porque também ganhasse projeção ali da rua mas essa projeção mediática do Red Bull trouxe esse herói? Ou seja, você acha que está existindo esse reconhecimento da figura do Gugu nessa vida social? Posso dizer que são muitos heróis ou são muitas estrelas dentro da capoeira. Eu faço parte dessa constelação. entende? Eu penso dessa forma. Eu faço parte dessa constelação que há de milhões de estrelas dentro da capoeira. É claro que aumentou a mídia, claro, deu oportunidade para muitas pessoas que não me conheciam me conhecer melhor ou ouvir eu falar ou ouvir algum vídeo se aproximar, né? Foi uma brecha que abriu para que eu pudesse alcançar mais pessoas. E está sendo de muita importância esse evento não só para a minha pessoa mas para a capoeira, né? Eu acho que eu sou uma peça da capoeira. e nossos heróis estão aí, estão vivos ainda, né? Muitos se foram mas estão vivos. São nossos mestres, nossos pais, né? Nossas mestras, nossas mães, a mãe capoeira, né? Eu acho que esses são nossos heróis. E eu acho que a gente está numa época que não tem mais um ou outro é uma época que a gente pode dar milhões de referências porque a gente tem milhões de informações e elas chegam. E eu fico feliz de estar vivendo isso. Muito feliz, muito feliz. Existia um período em que existiam as revistas da capoeira, né? Sim. E que saía, começou a sair primeiramente o menino é bom, o menino bom. Então saía normalmente a foto de um capoeirista que era o destaque do Brasil e do mundo da capoeira. E houve, nesse período, houve alguns que às vezes sentiram o peso dessa responsabilidade, desse imediatismo, mas a capoeira ainda é no universo de revista, né? Ou seja, não no universo da internet, que é uma informação muito mais rápida. Porque o Red Bull é transmitido ao vivo pela internet para milhões de pessoas, né? Então, você acha que... Como é que você tem lidado com essa fama? Isso tem te prejudicado, tem te ajudado no sentido da tua natureza como capoeirista? Como é que tu tem conseguido administrar isso? Posso dizer que o assistente está separado de uma forma grosso-morte. Sempre houveram os capoeiristas, as pessoas que estão mais que 100% na capoeira. E dentre essas pessoas, eu sempre estive no meio. E era conhecido com essas pessoas e sempre tive um bom relacionamento. e são as pessoas que às vezes se tiver algum problema, realmente a pessoa pode sentir esse peso. Então, como eu já estava no meio, meus amigos já são desse meio, claro, sinto esse peso, mas não tive esse problema, essa discriminação que algumas pessoas tiveram, por exemplo. Tiveram pessoas que foram discriminadas. O cara, agora você é o cara da revista, você que lá, as pessoas querem lá negativar o cara. Pegar na roda, é. Vira um alvo, um alvo abatete. Você acha que a capoeira ainda tem essa cultura do alvo abatete? Porque o cara é o cara. Claro, mas isso não é só na capoeira. Isso é em geral. Na sociedade. Na sociedade tem isso daí. Não é somente na capoeira. Voltando um pouco. Então, eu me senti muito abraçado e apoiado pelos meus amigos e irmãos da capoeira. Isso deu segurança, né? Exatamente, deu segurança. e logicamente no mesmo momento a responsabilidade de tudo isso. Porque eu sei e sabia que viriam pessoas depois, né? Tivemos, eram pessoas que me conheceram só depois do Red Bull. Então, os que sempre foram 100% na capoeiragem me conhecem, opa, né? Antes do Red Bull. Tiveram outros também que não eram menos, mas não me conheciam antes do Red Bull. O susto, galera, foi por causa, ó, 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 a figurinha. Marlon acordou. Ó lá, ó. O preto homem. O pai de família também, capoeirista. Vou dar um pause aqui que o homem tem que segurar a criança ali porque é o cara de sofá. Aí estávamos falando desse apoio que também foi importante dos amigos, né? Em relação e dessa vida que você já tinha, né? Das relações. Bom, o evento foi no sábado, Red Bull Paranauê. Pegou a viola na madrugada de sábado pro domingo e fui direto pra São Paulo, Travista da República. Ou seja, o material, o seu próprio, a primeira coisa que eu fiz foi ligar com meus irmãos. Porque eles são responsáveis pra isso. Sem eles ou sem esses amigos que eu tenho, esses irmãos de capoeira, eu não teria um quadro que eu tenho hoje sem o meu mestre, sem os meus mestres. Seria eu na capoeira. Não tem capoeira sozinho. A primeira coisa que eu fiz foi dividir a vitória e a responsabilidade com eles. De fato, né? E a gente tava comentando sobre essa coisa da responsabilidade também, né? Pô, eu penso também na...